A CIDADE NO BRASIL Master Azul, masculino leve, Robson Alves, H.M. Bragança, Leonardo Gaspar, Jack Matt Búzio. A CIDADE NO BRASIL Adulto Azul, masculino super pesado, Felipe Bianchi, Grace Maitá. Felipe Bianchi, Grace Maitá. Master Azul, masculino leve, Robson Alves, H.M. Bragança, Leonardo Gaspar, Jack Matt Búzio. Adulto Azul, masculino pluma, Cleiton Penório, Jack Matt Búzio. Cleiton Penório, Jack Matt Búzio. Atenção para a chamada. Primeira ponta número 2. Área B. Master Azul, masculino médio. Fábio, 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 Neves, Curitando. Atenção para a chamada. Adulto Azul, feminino. Leve. Ana Amorim, equipe Luiz Paulo. Ana Amorim, da equipe Luiz Paulo. Atenção para a chamada. Atenção para a chamada. Adulto Azul, masculino, meio pesado. Silas Fosas, Jack Matt Búzio. Heitor Maldas. Heitor Maldas. NR Justiça. A hora de concentração A. Adulto masculino azul leve. Adopo masculino azul leve. A hora de concentração A. Coordenador de número 4. Rafael. Benamor, Luiz Paulo. Heitor Passos, Jesus Extrema. Rodrigo Silva, Xandrath Muzos. Iago Rodrigues, FG. Walter Neto, Dom Frião. Luiz Souza, Grício Baitá. Antônio Guilherme, Jesus Extrema. Joseph Cavalcante. Check Matt Búzio. Carlos Henrique, Grício Barra Búzio. Jean Patrick, Jesus Extrema. Adulto azul masculino leve. Coordenador de número 4. A hora de concentração A. 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 issimo quadro na Silva. Para aparecer o lugar. Absolute Marrom masculino. Are de concentração C. Coordenador de número 3. Absolute Marro masculino Marrom adulto. Aparecer para lutar a duas e o masculino mesmo, Cristiano Santos da Rata, Natana Barreto da Metânia, Marcos da Rio Brasília e João Barbosa da Caramelo. Carapé Bú. Adulto azul masculino pesado, Rodrigo Lamedo, Calvonião. O Drêmio Lamedo, Calvonião. Mais uma grande atração da Lédia, dia 5 de agosto, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro no Clube Municipal. Adulto azul masculino curva, Leiton Tenório, checkmate Búzio. Mais um ser azul masculino. Mais uma grande atração da Lédia, dia 5 de agosto, Campeonato Brasileiro.